Mateus do ministério diz o seguinte, olha que lindo isso daqui. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, aí lá vem a expressão, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazaré, porque vem de Nazaré. Em grego nós temos Em grego seria essa a expressão, plerote seria o cumprimento, nazoraios seria Nazarelo. Bom, da cidade de Nazaré, então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, então ele habitou em uma, vamos colocar aqui, primeiro Jesus habita em uma cidade, Cidade, chamada, vamos devagar aqui, Cidade Nazaré, ok? Primeira coisa, para que se cumprisse o que fora dito, vamos colocar o próximo topo, pelos, ó, profetas, não é profeta, ali já está no plural, tem mais que um, vamos lá. Ele será chamado Nazareno, e aqui vem a próxima parte, Nazareno. Bom, aonde está a problemática nisso tudo aqui, que aí alguns teólogos, outros teólogos, apologistas, querem dizer, primeiro vamos por partes, que no Antigo Testamento não existe menção de nenhuma cidade chamada Nazaré, não existe. Se não existe menção de uma cidade chamada Nazaré, logo essa nomenclatura Nazareno também é equivocada, ok? Agora, professor, mas o personagem lá do Antigo Testamento falou, só que nós estamos lidando aqui, não se esqueça, que Mateus está dizendo que profetas profetizaram uma cidade Nazaré, alguém que nasceria dessa cidade, viria dessa cidade, viria dessa cidade, viria do lado de Nazareno. É nisso que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com a famosa profecia missiânica. Não se esqueçam disso. Então, a questão é, quais foram os profetas que trouxeram a profecia missiânica referente à cidade de Nazaré e de alguém que se quer chamar de Nazareno? Quais são esses profetas? Estão entendendo o raciocínio agora? Essa é a discussão aqui. Eu estou discutindo de Mateus 2, 23. Então, tem que ser mais de um profeta, tem que ser vários profetas. Bom, aí nenhum não existe, nenhum profeta que trate no Antigo Testamento de uma cidade chamada Nazaré. Não há nenhum, não existe. Se não existe nenhuma profecia concernente a uma cidade chamada Nazaré, logo também não pode existir Nazareno, porque Nazareno só é Nazareno, quem nasce em Nazaré. Até aqui tudo bem, ok? Beleza. Então, o raciocínio aqui está legal, estamos indo aqui, está tudo muito fácil, muito tranquilo. Vamos apertar um pouquinho agora o caldo aqui. Vamos lá. Argumenta ser invenção pelos cristãos... Não, primeiro deixa eu ler aqui. A cidade de Nazaré não aparece no Antigo Testamento, nem em José, nem no Talmud, nem em Idrashim. E uma dessas fontes citam a cidade de Nazaré. Argumenta-se ser invenção pelos cristãos que criaram o nome Nazaré para corresponder ao adjetivo Nazareno. Essas referências bibliográficas eu tenho tudo aí no meu esboço. Observa-se que o registro do nome Nazaré teria que estar no registro dos profetas e não profetas. É claro que Jesus foi popularmente conhecido como Nazoraios. Depois eu vou colocar aqui umas coisas bem interessantes. Nazoraios em Mateus 2, 23. Também de Nazarenós, em Marcos 4 vezes e Lucas 2 vezes. Parece óbvio supor que esses adjetivos são equivalentes à expressão Nazarete. No final, um teta de Mateus 21, 11. A palavra é pergunta. Nazareno? Aí as pessoas dizem que não, profeta. Realmente, os profetas falaram. Nazareno aí? Vamos colocar o que as pessoas querem, os apologistas colocam para dizer que realmente essa profecia está, mas não de forma nítida, clara, conforme Mateus citou. Mas existe. Primeiro argumento dele. Nazareno? Aqui eu faço uma pergunta, mas aqui eu vou colocar uma afirmativa, como algumas pessoas falam, tá? Não, vou fazer a pergunta que eu faço aqui mesmo. Nazareno. Agora vem. Tem a ver com... Aqui. Nazireno? É o que algumas pessoas argumentam. Estão dizendo, não, professor, Nazareno, aí na verdade, é Nazirinho. O que eles vão argumentar? Alguns dizem que Mateus 2, 23 tem a ver com a palavra Nazir. Nazir. Com isso aqui. Ais, né? Que é o Nunzai e o Rikyut e o Reis. Nós temos aqui um Komets, Rikyut e o Leis. Nazir. Tem a ver com Nazir, que significa Nazir. Nazireu. Vou colocar aqui mais fácil. Deixa eu não lembrar mais depois. Todo mundo lembra muito tudo. Naziril. Agora, o que é Naziril? Vamos entender. Se eu não sou Naziril, tá? Naziril. É uma pessoa que se separa dos outros, por meio de um voto especial, envolvendo. O que é que esse voto envolve? Primeira coisa, abstinência de bebida forte, vinho, não cortar o cabelo e evitar contato com os mortos. Isso está registrado em número 6, Juízes 13, Amós 2, Atemacabeus, Atos e por aí se vai. Ok? É simples. Embora a descrição de Naziril, como eu gostaria de colocar, possa caberar a João Batista, aí no caso 1,15, aí coloca realmente que João Batista foi Naziril, parece singularmente inapropriado para Jesus que, de acordo com Mateus, Jesus foi acusado do quê? Glutão e um beberrão. Amigo de cobradores, de impostos, de pecadores. Mateus 1,19. E Jesus faz o quê? Ele vai e ressuscita mortos tocando. E se Jesus fosse um Naziril, Jesus não poderia beber vinho, não poderia ressuscitar mortos, tocar nos corpos, tocar nos mortos, isso é de tal. E aí? Aí a raiz é Nazir, depois eu vou voltar para cá. Então veja bem, senhor. Então, Naziril tem a ver com Nazir? Não. Jesus foi Naziril? Também não. Jesus não foi. Agora, se Jesus fosse um Naziril, deveria estar registrado logo lá, no seu nascimento. Que ele cresceria, ele seria o Naziril, assim como foi o João Batista. Seria mais óbvio, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então Jesus não tem nada a ver com Naziril. Jesus não foi Naziril, tá? Então quem disse que ele foi Naziril é porque acho que ele deixou de ler algumas coisas aí, deixou de estudar. O que acontece, gente? As pessoas não aceitando, né? A primeira questão aqui. A inventar a segunda. Qual é a segunda alegação dos apologistas, que Mateus 2,23, a gente cumprimenta aí na Bíblia? É que o nome Nazanome, agora é o nome, tá? É que o nome Nazaré, é o que eles vão dizer, vem de renovo. Eu vou colocar aqui o voto, que vem de renovo ou ramo. Que é uma profecia lá de Isaías, é o que eles vão negar. Eu vou ler aqui meu comentário que eu faço no esboço. Bom, depois vocês adquirem todos esses bolsos lá e o meu sabe que vai estar disponível mais tarde, tá? Alguns acreditam, mas... Alguns acreditam, mas sem fundamentos que a palavra Nazaré provém da palavra Netzer. Aí diz que a raiz vem daqui, ó. Netzer. Então, que a palavra Nazaré, ou Nazareno, origina-se da palavra Netzer. Que Netzer, ou Netzer, significa renovo ou ramo. Que a raiz vem daqui, tá? Vamos chegar lá. E que muitos profetas falaram do Messias como sendo renovo. Sem deixar aqui, renovo. Netzer. Renovo. Conforme as passagens de Isaías. Eu vou colocar as passagens aqui, tá? Isaías 11, versículo 1º. Jeremias 23, 5. Depois 33, 15. Vamos ver até onde vai chegar isso. Zacarias 3, 8. E 6, 12. 6, 12. Será que as passagens que fazem uso do vocábulo Netzer é a resposta? Será? Bom, em Isaías 11, o vocábulo Netzer, que traduz-se tem ramo ou renovo. É interpretado como Messias. É interpretado como Messias no Targo e no Judaísmo. Esse vocábulo aqui é interpretado como Messias. Agora, não como o nome Nazareno original se diz, tá? Veja bem. O Targo e questões do judaísmo dizem que esse renovo independente de Novo Testamento agora, tá? É o que o Targo e o judaísmo vai dizer. Que Netzer é o Messias. Mas o Netzer é o Messias da onde? Do Antigo Testamento. Vou colocar que as pessoas entenderem. Não existe Targo e nem a fonte judaica. Que diz que o Messias do Antigo Testamento, dessas passagens aqui, que é a raiz Netzer, significa renovo, significa ramo, ou origina-se da palavra Nazaré ou Nazareno. Isso aí não. Isso aí não existe, tá? Vou continuar a leitura aqui. Entretanto, o vocábulo ocorre em contextos também não-messianos. Aí está o problema. Então, eu não posso radicalizar dizendo que Netzer, Netzer, é o Messias. Por quê? Existem contextos que vão aparecer esse mesmo vocábulo que não tem nada a ver com o Messias. Não-messianos, eu vou te dando exemplo. Isaías 14, 19, 60, 21, Daniel 11, 7. E também em fontes extras bíblicas, também forma o uso não-messiânico, que é a descoberta de Currã, 6, 15, 7, etc. Lembrando que os escritores cristãos, aí vem a maior problemática, lembrando que os escritores cristãos, posteriores como Justino e Irineu, interpretaram Isaías, ou se eu como ser de Jesus. Aí vem pelos pais das igrejas dessa fermentação. Mas será que eles fizeram certo? Como conseguiram chegar a essa pureza? Qual foi a fundamentação? Eu respondo, nenhuma. Apenas colocaram o que acharam. E isso é o que mais se vê nos dias de hoje. Portanto, radicalizar o uso de Netzer, Ramo, de novo, para Jesus é falta de informação. Agora vamos para as provas agora. Agora o pau vai comendo. Agora eu vou apagar aqui, que eu vou colocar exemplos de várias questões aqui. Apesar que tudo isso aqui, que eu estou escrevendo na lousa, está tudo no meu esforço, tá? Quem quiser depois, aí, para debater contra os tais apogistas, debater contra os tais judeus messiânicos, debater com aqueles que fazem uso desses textos, que eu estou fazendo isso aqui, como profecia, cumprimento profético de profecia messiânica, é só adquirir, que o material está todo lado, seja combater e passeio. O que? Claro, lógico que é fácil combater. Esse pessoal não estuda, é tudo arte, é tudo fé, é tudo crença. Por isso que eu não creio dessa forma, que é uma crença totalmente sem fundamentação. Bom, voltando ao raciocínio. Agora a minha pergunta, gente. As provas, agora eu vou dar provas, que os nomes, nomes Nazaré e Nazareno, Nazaré e Nazareno, não vem, não vem de... Não vem. Agora eu vou dar a prova, sim. Agora é a hora de quem conhece a praia chorar. Agora vamos para a pesquisa, sério. Vamos lá. Tudo que eu faço é sério, né? Só quando eu vou fazer o problema sentando a madeira, que até eu lamentar. Será que, Matheus... Olha a pergunta que eu vou fazer. Lembra-se que Nézia significa ramo renovo, lá de Isaías, e outras profecias também. E aqui é o peso mais forte que as pessoas usam para alegar que realmente existe essa referência, né? Pegar de Nazaré e Nazareno, lá do ramo de Nézia, etc. Isso existe, tá? Mas vamos lá. Será que Matheus associou Nézia com o nome da cidade Nazaré e Nazareno? A transliteração do Tzadei... Agora vamos lá. A transliteração da consoa de Tzadei, preste bem atenção, não corresponde... Não corresponde ao dizeta. Não corresponde ao dizeta. E sim ao sigma, sendo ele medial, sendo ele sigma final. Ok? Jesus foi conhecido como Nazoraios. Vamos lá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Nazoraios. Nazoraios e também de Nazarenos. Nazarenos. Só com a diferença aqui com E e não com Y. Pronto. Jesus foi conhecido com essa forma aqui. Seria Nazareno, tá? Vou colocar aqui, ó. Se ele tem Nazareno. Nazareno. O que nós temos de frente aqui? Nazoraios e Nazarenos. São as duas formas que foi conhecido. Aí a cidade, a cidade, a cidade na época ficou assim como Nazará. Então nós temos. Nazará. É Nazaré, tá? A forma que foi conhecida, as formas que existem. Nazarete. Nazarete. Nazarete tem uma outra forma que é... Ah, tá. Tem outra forma que é essa aqui. Nazarete. Pronto. Então aqui é. Nazaré. Nazaré. Opa. Nazaré. Isso aqui são algumas variações. Isso aqui são variantes. Tá? Você vê que o problema está aqui. Terminações. Mas o que importa é a raiz. Nós vamos para a raiz. Você vê aqui, ó. Raiz. É isso que eles querem enxergar. Aqui. Essa aqui é a raiz. Raiz. Pronto. Aí, onde nós vamos chegar na problemática. Tão, 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 tão. Ok. Beleza. Aí é o seguinte. Os nomes que eu li aqui, eu vou ler novamente, está aqui, ó. Utsadei. Que é essa aqui, ó. Do hebraico. Aqui nós temos nomes em grego. Nazaré e Nazareno. Em grego. Quando eu vou transliterar esta consoante aqui, ó. Para o grego, ó. Quando eu vou transliterar o tzadei para o grego, esse tzadei aqui não corresponde ao dizeta. Que é isso aqui. Não vai corresponder. Logo, então, jorda aqui, eu já estou matando tudo. Eu não posso pegar esta raiz, transitar para o grego e dizer que esse vocábulo corresponde a esse vocábulo grego. Aqui não posso. Não corresponde ao dizeta do grego. E sim ao sigma. Tanto o normal, o sigma final. Então, esta consoante aqui, sabe, vai corresponder a isso aqui no grego. Que aí seria isso aqui, ó. Olha o sigma final aqui. Tá? E não ao dizeta. Que é onde as pessoas vão encarar. Voltando ao raciocínio. Aí, o que algumas pessoas querem fazer? Que o nome Nazaré... Agora, será que o nome da cidade representa dessa forma? Nazerat? Aí diz que o nome Nazaré em hebraico seria isso aqui. Olha só para o que eu agora. Seria, deixa eu ver aqui... Nazerat. Seria isso. Nazerat. Aí, eles colocam o Tzadim aqui, ó. Só que se aqui é o Tzadim, aqui não poderia traduzeta do grego. Logo, então, quem inventou isso, não sabe de transiteração de hebraico para grego. Já estou dando uma provinha aqui linguística agora. Já está cometendo um erro. Aí, eles querem colocar... Nazorai, ou Nazareno, também, ou Tzadim, como Betzurei, Apatite, Nutsorate, ou Nutsorote. Agora, eu vou dar as provas em nomes em hebraico. Transliterado para o grego. Para os senhores verem que quem diz que isso aqui dá origem a isso aqui está totalmente equivocado. Depois vocês compram isso, vocês vão entender melhor. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil agora. Quer ver agora? Vamos pegar alguns nomes em hebraico. E vamos transliterar. Não precisa nem transliterar porque é sempre que a gente já fez isso, não é? Então, vai ficar facinho. Vamos ver se origina-se de Netser. Vou pegar o nome Isaac. Vamos pegar o nome Isaac. Pronto. Olha o que ele tem aqui. Itzahak. Nome Isaac. A centoaginta vai trazer... Isso aqui, isso aqui. Aqui, olha. O Tzad, ele vai representar o Sigma. Sigma. E não Dizeta. Não. O Tzad em hebraico não vai, ao transliterar para o grego, não vai representar o Dizeta. Vai corresponder ao Sigma. Então, Itzahak. Oi Isaac. Outro nome? Melquisedeque. Vamos lá. Deixa eu colocar o lado direito aqui. Ô louco. Vamos lá. Outra caça que é bonito. Se eu ia fazer errado, vamos fazer o multibail. Pronto. Marquisedeque. Aqui, também. O Tzad aqui, certo? Agora, vamos pegar em grego. Deixa eu ver. Isso. Aqui, senhoras. Olha o que tem aqui. Melqui. Marqui. Sedeque. Aqui, olha. Sigma. Também. Não é Dizeta. É Sigma. Pegando outro nome. Vamos pegar outro nome aqui. Vou pegar o nome de Zedequias. Sedequias. Sedequias. Deixa eu ver aqui. Sedequias. Isso. Olha o que eu tenho. Eu tenho o que sabe. Em grego, nós temos Sedequias. Sedequias. Olha o que eu tenho aqui, gente. O nome nisso. O Sigma. Fora isso, eu tenho o Zeru e a Zadok. Então, existe a comprovação que na transiteração de nomes, no caso, que fazem uso da consoante que sabem no hebraico, a correspondência para ser transiterado a septuaginta fez uso do Sigma. Sigma. Agora, a Dizeta, que é o que se tem no texto Nazarenos, né? Nazaré, o Nazareno se tem com Dizeta. Vou apagar aqui agora. Só para vocês verem o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Bom, agora, a consoante Dizeta, em grego, do nome Nazaré, Nazareno, é o resultado da consoante Zayn. Então, quando eu falo Nazaré, Nazareno, a consoante em hebraico, da raiz, não vai ser essa aqui. Que vai transiterar. É o Zayn, tá? A consoante Siga, Dizeta, em grego. Então, a consoante Zeta. Quando transiterar o Zayn, para o grego, qual a consoante? Dizeta, aí sim. Então, aqui não teria que ter o Zayn, porque a transiteração, tudo que sabe, é a Sigma. Então, teria que ser o Zayn, para ser o Dizeta, que é essa consoante que está aqui. Então, Nazareno, Nazaré, é o Dizeta que se utiliza. Então, nós temos aí, exemplo, um vocábulo que todo mundo deve conhecer, não? Azanias. Azaneia. Azaneia. Deixa eu ver se é com o Aleph, isso. Azaneia. Pronto. Aqui, ó, o Zayn. Esse é o Zayn. Quando eu vou transiterar esse nome para o grego, aí eu coloco. Aí, agora sim. Aqui, ó. Agora corresponde. Então, onde vem o nome? Nazareno. Nazaré, vou usar essa consoante aqui, ó. Então, só que é o Zayn, quando eu transitero, para o grego, dá o Dizeta. Só que essa raiz que diz que é Renon, que é Rano, que está usando o Tzadei. E o Tzadei não corresponde ao Dizeta, ao transiterar. É isso que eu estou querendo, querendo ou não, é isso que eu estou provando por A e mais B aqui agora. Tá certo? Um outro nome, Zacarias. Quando você pega Zerariá. Zerariá. Quando eu pego o Zayn, aí eu vou ter Zacarias. Aqui, sim. Isso aqui é o Dizeta maiúsculo aqui. É o Zayn aqui. Tá vendo? Então, a correspondência é isso. Então, dizer. Fechando. Portanto, não tem como o nome Nazaré e Nazareno serem parte do vocábulo Netzer, Remo ou Renovo. Ramo ou Renovo. Pois a raiz não coincide. Tá certo? Não tem como. Impossível. Então, aqui eu mato o quê? O famoso texto de Isaías 11, Zacarias, Jeremias. Então, isso aí já caiu por terra. Então, já foi para o espaço. Onde estão mais as aberrações? Por que estão profetas e não profetas? Aí ninguém também explica, né? Os religiosos não sabem explicar isso. Mas tem uma explicação do até exato. Lógico, quando a pessoa não tem resposta, não tem argumento, não tem fundamento. Vai falar um monte de bobeira assim, como o Mateus está fazendo aqui. Por que estão profetas e não profetas? O uso do plural, o tom profetão, sugere que o editor não tinha uma única passagem em mente. A questão de observar é que aqui não é o único caso. Algumas pessoas, não. Mas no Evangelho de Mateus, o primeiro dos profetas só existe nessa passagem. Lógico que não. Existe também a referência de Mateus 26,54. Só ler lá depois. Então, não tem como argumentar. Então, essa revelação, essa aberração, essa mentira de Mateus, essa heresia de Mateus, essa invenção de Mateus, aí diz, não, será que o vocábulo nazarene vou vir desprezo? Ah, não. Na verdade, não existe a profissão. Aí já em mente, já não existe a profissão. Eles falam que se cumpriu, mas como existe a profissão, então não podia haver o cumprimento. Então, não tem como você dizer, não, profissão, na verdade, Mateus 2,23 é um sinal de Nazarene, de desprezo. Ele está falando de desprezo, mas é a cidade também. A cidade, tudo é desprezado. Certo? Só que tem um problema. Ele está dizendo que a cidade, existe uma cidade, que o nome dela é Nazaré. Aí, o que eles querem alegar? Não, mas só que Nazaré, Nazaré, está tudo envolvido com desprezo. Olha o argumento que tem, você quer ver? Será que o vocáculo Nazaré me envolvido é desprezo? Onde está a base que o vocáculo Nazaré me envolvido é desprezo? A resposta de Natanael é quase suficiente para isso? Olha o que Natanael fala em João 1,46. Diz-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz-lhe Felipe, vem ver. Vamos fazer, eu vou fazer a minha leitura. Considerando isso, Nazaré era um termo de desprezo apropriado ao Messias, a respeito de que os profetas haviam predito que seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Entretanto, não é bem assim. Vamos lá agora. Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento. Já começa por aí. Não existe menção, então só não pode dizer que era uma cidade desprezada. De modo que não havia nada para conectar o lugar com as propícias do Messias. Não tem uma raciocínio agora? Natanael era de Caná e a rivalidade entre aldeias vizinhas poderia explicar sua expressão de incredulidade quanto a Nazaré ser a casa de um profeta. Certo, senhores? Está de matar. Vocês estão vendo que o maior herege, até agora o Novo Testamento é Mateus. Mateus, ao citar as propícias do Antigo Testamento, dizendo que é profissional em cumprimento em Jesus, Mateus saiu fora da faculdade e desaprendeu. Ele desrespeitou todo o contexto, escreveu o que ele quis, falou o que ele quis, e o Espírito Santo está sendo embaixo. Eu digo isso na perspectiva de quem crê que tudo é inspirado na Bíblia, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi lá, errou, endossou. A pessoa comete um erro. Aí Deus endossa, o Espírito Santo endossa. Aí eu já não estou sabendo mais nada. Então Deus está errado, precisa estar todo mundo errado e certo. E com certeza, nesse caso, nesses três testes que eu fiz análise, eu estou mais do que certo. E aqui eu posso dizer que Mateus mentiu, criou heresia, e o povo está comendo esse lixo e essa merda agora dentro. Menos eu, professor Fábio Sabino, que eu não como lixo e merda, porque eu pesquiso e com seriedade. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.